Meus amigos, um bom jogo hoje, o São Paulo fora de casa contra o Mirassol, apesar de não ter vindo a vitória, mas o fato é que inicialmente o Thiago Carpini precisou fazer algumas alterações no time titular, o Lucas Moura que sentiu um desconforto, era melhor não forçar, o próprio Igor Vinícius que voltou de lesão, ficou praticamente um ano fora, e testar alguns jogadores, como o Galopo, por exemplo, no time titular e o Ferreirinha. São Paulo fez um jogo franco com o Mirassol, tomou o gol numa bobeada da zaga, mais uma bobeada, não é alarmante, mas o São Paulo tem que dar uma atenção especial, não é possível um zagueiro de 1,94 na área, os zagueiros, ninguém percebeu ele chegar para cabecear aquela bola, mas o São Paulo logo na sequência consegue um empate, um golaço de pênalti do Galopo, ele vai ajudar muito o São Paulo nesse quesito, e o lance capital do jogo no segundo tempo, golaço do Galopo, e o VAR mais uma vez prejudicando o São Paulo. Isso eu vou falar depois, separadamente. Ponto que é bem-vindo, apesar de todas as mudanças que o Thiago Carpini fez na equipe, o São Paulo não perdeu, e parece sim estar evoluindo. E vocês, gostaram do jogo?